Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de artes? Vamos começar. Vou pedir para vocês se organizarem, pegar o livro, tá? Coloquem na página 260, tá? No cantinho aqui, ó, do livro, 260. Nós vamos trabalhar sobre representações alongadas e arredondadas. Vamos ver que representações são essas. Então, acompanhe a leitura do texto. Cada artista tem uma maneira própria de representar o mundo. O artista italiano Amedeo Modigliano, de 1884 a 1990, ele pintava as pessoas alongando seus corpos. É, porque cada artista, né, ele tem uma maneira própria de pintar. Então, esse artista, ele já gostava de pintar alongando o corpo das pessoas, para dar um efeito, né, que eu gostaria que desse. Especialmente o pescoço e os braços. Já o artista colombiano Fernando Botero, nascido em 1932, retrata as pessoas e os animais com formas volumosas ou arredondadas. Percebem, né, que cada artista, ele traz uma forma diferente de representar as suas obras, né? Nós já temos aqui Modigliano, que gosta de representar alongando parte do corpo das pessoas. Já Botero, ele gosta de volume, de arredondar o corpo. Assim, ao compararmos as obras dos dois artistas, elas parecem contrastantes entre si. Vamos observar as duas. A primeira, né, de Fernando Botero, chama-se Cabeça. Observem que esta escultura, né, bem grande, bem volumosa, né, ele deixa bem arredondado mesmo, bem claro, essa, essa sua própria característica de querer representar as suas obras. Já Modigliano, né, retrato de Gianni Ebuterne em um chapéu de uma mulher. Você vê que ele alonga bem, né, parte do seu corpo. Você percebe aqui o seu braço, aqui com a mão, olha só como ele alonga o tamanho da mão, dos dedos, né, e do seu pescoço, parte do nariz. Então, ele já trabalha aqui com essa técnica, com essa forma. Aí, na sequência, nós temos o Mão na Massa, que pede para vocês também praticarem essa forma de representar. Olha só o que ele pede para você fazer. Chegou a sua vez de produzir dois autorretratos. Escolha uma foto sua em que você esteja sozinho ou faça uma selfie em que apareça a parte superior do seu corpo, da cabeça até a cintura, tá? Use-a como referência para suas criações no estilo de Modigliano e de Botero. Então, nessa questão, ele quer que você faça a sua própria imagem, o seu próprio autorretrato, só que de duas maneiras. Então, você vai pegar uma folha, pode ser no seu caderno, pode ser numa folha de ofício, vai dividi-la pela metade, tá? Na horizontal mesmo, tá certo, gente? Aí vocês vão dividir. De um lado, vocês vão fazer o seu autorretrato, tá? Como Modigliano, que representa as suas obras alongando parte do corpo e do outro lado vocês vão fazer como Botero, quando ele traz o volume arredondando, né? parte do corpo. Fechado? Depois, pegue outra folha de papel Canson, A4, a nossa folha de ofício, e faça um autorretrato arredondando o seu rosto no estilo Botero. Então, vocês vão fazer esses dois aqui numa única folha, tá? Não vai precisar de duas folhas, não. Vai apenas dividir ao meio, na horizontal, e vai fazer essas duas imagens diferenciando, tá? De acordo com cada artista. Fechado? Conto com vocês pra socializarmos no nosso Zoom. Aí nós temos aqui um vídeo educacional, né? Onde ele fala sobre o claro e o escuro. Vamos ouvir, né? E ver. As primeiras fotografias produzidas não eram coloridas. As cores só surgiram posteriormente, mas mesmo com a possibilidade de fazer fotografia colorida, alguns artistas preferem somente o preto e branco. Não só a fotografia, mas o desenho com grafite, a pintura e outras técnicas artísticas têm um charme especial também quando são produzidos em preto e branco. Observe os claros e escuros e escuros em um trabalho produzidos em tons de cinza, branco e preto. A parte mais clara do desenho pode ser o branco do papel. São muitas as possibilidades utilizando somente esses claros e escuros. Vocês percebem? Neste vídeo já nos traz, tá? Uma outra técnica de pintura. Já na página 261. É a obra, né? Trabalhando essas duas cores, o preto e o branco, né? Então, nós temos aqui. Observe esta obra do artista norueguês, Edvard Munch. É uma versão de uma famosa pintura que ele mesmo fez, chamada O Grito. Porém, dessa vez, ele a recriou em uma técnica chamada litografia. É. Mas antes de eu ler pra você essa técnica, vamos observar a sua obra, O Grito. Perceba que ele utilizou linhas, várias linhas aqui pra montar a sua obra, né? Você vê que tem aqui no centro uma pessoa, né? Ele está com uma feição, uma expressão, né? Eu percebo de espanto, de assustada, né? Com as mãos assim, está assustada ao ver algo, né? E você vê que na sua paisagem, nós temos aqui um rio. Dá pra gente perceber que é um rio. Eu percebo que é um rio. Duas pessoas aqui também passeando, observando esta paisagem. Então, ele utilizou aqui para representar o branco e o preto para dar este efeito. Então, o que significa esta técnica chamada litografia, né? É uma técnica de impressão semelhante a um grande carimbo. Existe uma pedra calcária que é sensível à gordura. Quando a gordura encosta nessa pedra, cria-se um relevo, né? É uma forma de tinta mais grossa. Os artistas usam lápis que imita a gordura do dedo humano. Depois de desenharem na pedra com relevo, passam tinta em cima dela e a usam como um grande carimbo, imprimindo o desenho para a folha. Essa técnica. Aí vocês tinham uma tarefa do mão na massa, mas esta atividade vai ficar para a próxima aula, tá bom? Super beijo para vocês. Passam a atividade, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!